Deixa eu te perguntar, falando sobre comer pão e comer coisa. Na cena do Tropa de Elite que vai comer aquela comida no chão, foi de verdade comendo? Foi de verdade e foi sem avisar. Durante o treinamento, eles mandaram a gente comer dentro de um rio. E eu falei que... Eu olhei, era uma coisa de Fátima Toledo, de vivência, e falei, eu não vou falar que eu não quero comer. O cara do bop que grita atrás, porque o que acontece? Toda figuração. Eu falei, a hora que der o grito, se eu for o primeiro, eu vou tomar um monte de... Pescoção. De arma na cabeça. Porque todo mundo vai querer ir pra frente. Eu falei, eu vou dar um passinho pra trás e vou depois de todo mundo. Malandragem. Aí o malandro, a ação, Will. Deu o passo pra trás do cara do bop. O 02 não está comendo. Que vilha da mãe, cara! É a cena que fica mesmo. Aí eu voltei e ele, você tá com nojinho? Tá com nojinho. Aí eu olho, vou vomitar. Então eu vou comer do lado esquerdo, pra todo mundo ver que eu vou do lado esquerdo. Eu fui, vomitei todo o meu café da manhã em cima da comida. Ai, é difícil, de verdade. E aí, depois que eu vomitei pra cá, porque eu sabia que todo mundo ia pra comida, eles falaram, vai! Aí foi, todo mundo no vômito. Todo mundo no vômito. Ai, caraca, meu irmão. Isso aí, ó, é viver, é realidade. Acontece, né? Ali era entrega mesmo. Tentei ajudar meus amiguinhos. E o teu personagem era muito bom, porque... Ele é um cara metido com merda, mas que a gente aprende a amar, né? Exatamente. Ele é envolvido com as merdas, mas a gente gosta. Quando fala pro cara... Família. Ué, Matinho, porra, vou me passar, Matinho. Vou me passar. Aí eu falo, coé, salva o cara, mano. Pelo amor de Deus, Matinho, porra. Aí, coelho, cheio de lágrima, puta merda. Ele é muito humano. Muito humano. Patético. Eu sempre digo que é o meu Makunaíma, o meu herói politicamente incorreto, né? Um vagabundo manda na cara dele, não lembro, não. E tu tá de pomba girice, caralho? Quer rir, tem que fazer os outros rir, pô. Tá de sacanagem com a minha cara? Eu fiquei impressionado quando eu soube que não tinha um texto, meu irmão. Era tudo ali. Tudo na gente. A Fátima tem... Todo mundo tem muitas críticas a ela, mas eu digo que o processo dela funciona. Ela faz uma coisa muito legal que, ao invés do texto, ela faz existir a pessoa, o monstro, antes de dar o texto. Então, ela conduz as pessoas. O que sobra pra você é que ajuda... Observar tudo. E você que é uma pessoa que sabe fazer muito bem isso, observar e improvisar. Então, olhava muito, fazia cena. Vamos gravar. Eu olhava um policial e falava, mas isso aqui você diria como? Ele, cara, é cachorro que lembra a caceta. Falei, vou falar isso. É isso, cara, é cachorro que lembra a caceta, porra. Foi muito bem filmado. Eu ficava falando aqui, eu tenho um monte de que são maravilhosas. Vocês saíram do botequim, gritando, que porra é essa que pegaram meu dinheiro aqui? Foi ou não? Já passaram aqui já? Que porra é essa? Cara, esse caos aí pra mim é... Essa história é maravilhosa, porque eu passei a manhã inteira... Eu não bebo e passei a manhã inteira tomando chope naquela ceninha do... Minha merenda, minha merenda. No décimo chope eu já tava sem de medo da manhã. Meu Deus do céu. Bêbado demais, cara. Meu Deus. Aí, às nove da manhã, a gente foi fazer aquela cena das passagens. Ô, marimbondo, vem aqui. Marimbondo, sai. E eu bêbado pra chuchu na cena. Um calor em Copacabana, eu bêbado. Fizemos aquela cena toda e no final o Padilha falou... Vamos só fazer um takezinho de vocês indo embora no carro da polícia. Eu falei, tá bom. Aí eu entro no carro, vambora. Aí ele pergunta pra mim assim, vamos pra onde? Querendo ganhar uma fala. Aí eu, puto pra caralho, não sabia o que falar. Olha pra puta que te pariu, segue esse carinho. Porra, até indo embora pra casa, mano.